Me salva! Eu vou te congelar o velhote! Eu vou te congelar o velhote! Olá amiguinhos e amiguinhas! Tudo bem com vocês? Tia Graça aqui de volta com mais um vídeo bem legal! Um vídeo muito congelante! Mas antes de iniciar o vídeo, eu quero mandar o abraço carinhoso da Tia Graça Para os amiguinhos e amiguinhas sorteados de hoje Um abraço carinhoso para Pedro Brito Para Edu Martins Para Lauan Gamebr Para Marina Malaguti Para Lara Marmota E para Bubassauro Lala E se você amiguinhos também quer ganhar um abraço da Tia Graça Comente nos comentários Que você poderá ser o próximo sorteado Eu quero também amiguinhos agradecer aos 13 mil inscritos E vamos em frente! Rumo aos 14 mil! E também avisar vocês que quem quiser conhecer a Tia Graça e o Velhote Se inscreva no canal Velhote e Tia Graça Clique na descrição aí abaixo Que você vai encontrar um canal com vídeos muito legais Vamos para o nosso vídeo de hoje Amiguinhos, vamos iniciar nosso vídeo E olha quem tá aqui ao meu lado Galera, joga a Velhote aqui de puta! Então amiguinhos, hoje nós vamos brincar do jogo congelante Uma equipe vai ter que congelar a outra equipe para vencer Vamos lá, Velhote! Vamos lá, espero que a gente seja da mesma equipe Ih mãe, ixi, minha mãe não é da minha equipe Ixi mãe, somos de equipes diferentes Ô Velhote, então congela primeiro os outros Me poupa, me poupa que eu vou te poupar também Te deixar por último Um super parque, uma super ilha, que legal Mas aqui nem parece que tá congelante, né? Parece que você calou Mas congela, é o bastão que é o congelante Tô te vendo, mãe! Esse ali se escondeu Vem ali atrás Vou correr, vou congelar aquilo ali Vou congelar, meu mãe! Congelei! Ô, me congelou Foi tu, Velhote, que me congelou? Outros querem me poupar E eu pensando em te poupar Olha aqui, dois, dois da minha equipe congelado Vai vir um teu amigo aí te salvar, eu acho, mãe Quem poderá me salvar? Estou congelada! Oiêêêêêêê, te congelei Olha, Velhote, tu tá aí Olha Tu equipe tem dois congelados Ah, nossa, tem quatro A minha tem quatro já Deixa eu... Ah, tem uma... Eu só tenho... Olha, ixi, vamos perder Ninguém me salva Tu tá congelado também? Não, eu tô aqui ainda Ah, tu tá lá na frente, lá Esse aqui é o outro, ó Esse aqui é a da tua equipe, mãe Ah, tem um alento e um alento Velhote, ele fugiu Esse é danado Fugiu Perdemos Tomara que na próxima a gente fique na mesma equipe Velhote É verdade, vamos agora torcer pra gente da mesma equipe Congelar todo mundo, né mãe? É Vamos ver, ganhamos Vamos, vamos ver a próxima Partida Galera, comenta aí nos comentários Se vocês preferem frio ou calor Eu prefiro frio, e tu? Ah, fica mais bonito, olha aí, o frio como parece Tudo, né? Olha, eu troquei de roupa, olha aqui minha roupa agora E por que tu fica trocando de roupa? Aqui, nesse negocinho aqui Não, eu gosto da minha roupinha Tia Graça já é tradicional Com essa roupinha bonitinha Eu vou mudar de roupa hoje nesse vídeo Ixi, agora esconde, esconde Eita, vamos lá Eu sou um escondedor Eu vou ter que me esconder Ah, a gente não pode congelar os caçadores Só eles podem congelar a gente, né? É Vamos ler Mãe também vai esconder? Vou Ah, então bora Ixi, ah, a gente Vai, temos que se esconder É, vamos lá Ó, tem 30 segundos pra gente se esconder, né? Vamos lá Vou correr, vou correr, vou me esconder Aonde será que é um lugar bom pra se esconder? O escondedor, ele tem aquela cara de mal, né? Assim, a cabecinha em cima, vermelha Bem? Eu vou me esconder aqui, ó Eu vou me esconder nessa parte Olha, tá vendo como eu tô aqui em cima, é melhor que eu tô vendo a direção que eles estão indo Ixi, já congelou um ali, será que a gente pode descongelar as pessoas? Já tem um, eu acho que sim Ah, então bora Eu tô com medo Será que pode? Não sei, eu A gente pode tentar Olha, congelou mais um Eu quero subir lá pra cima da casa A gente fica vindo porque a gente vê a cabecinha vermelha deles Eu tô te vendo, mãe, eu quero subir na casa Ah, consegui, consegui, sobe na casa Olha, já tem três de uma equipe e um de outro congelado Essa casa que eu tô em cima, tem um embaixo Ele não tá me vendo, não Eu quero ir pra essa casa Sobe, velhote, sobe É por esse telhado baixinho? É Eu não consigo, é difícil Olha, descongelaram Ah, então pode descongelar Eu quero subir, eu não tô conseguindo subir Sobe, velhote Me ajuda, me ajuda, me ajuda Olha, tem dois lá naquelas casas ali A gente vê a cabeça de onde é que eles estão Ai, eu desci sem querer Ixi, vai me pegar Cadê o homem? Tá tudo Me congelou, velhote Vem me salvar Congelou Me congelou também Olha, faltam dois só pra eles vencerem Ô, descongela a gente, galera Falta pouco Olha, dá pra também trocar de roupa ali também Quero outra roupa já depois A minha é verde É Ei, velhote Tu tá congelado também? Olha, faltam dois Um de cada equipe Eu fui congelado aqui no alto Olha, é melhor Se eu não tivesse descido Ele não teria me achado Olha, descongelaram Dois Três Descongelou um monte Vem pra cá Mas eles Falta pouco Olha, mas eles já congelaram De novo Só tem dois Ixi, agora só tem Ixi, só um Eles vão vencer Vamos me descongelar, gente Ah Congelaram todo Ah, não Poxa Queria ser Vamos ver a próxima partida Velhote O que será? Queria ser procurador É mais legal É porque É bom isso aí Que a gente só congela Só congela E não é congelado É Eu vou trocar de roupa Aqui, ó Mãe Escolhe uma roupa dessa Bora ver como é que fica Tá, eu vou escolher Ah, eu fiquei bonita Vamos da mesma equipe assim, ó Agora, ó Era, podia ser todo mundo Da mesma equipe Vamos lá Agora Olha, eu congelei Quer dizer Eu fui congelado nove vezes Eita, nós somos de equipe diferente Ah, poxa Vou ter que te congelar, mãe Hoje eu ia ficar É, eu também Vou ter que te congelar Galera, quem será que vai ganhar? Pra quem vocês não estão torcendo Pro time do velhote Ou pro time da tia graça? Tem um monte É, tá todo mundo igual Vou trocar Quero essa verde agora Pronto, tô de verde Porque sou da outra equipe Ixi, que mapa é esse? É uma mansão Vou congelar Vou congelar A tia graça Vou congelar A tia graça E eu vou congelar A tia graça Vou congelar Ó, encontrei um Congelei Eu vou descongelar, meu amigo Você não vai congelar a nossa equipe A nossa equipe é mais forte Eu tô vendo Tá todo mundo dentro da casa Eu vou entrar aí Será que eu ia? Olha ali, outro Vai congelar 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 Oh, ele me congelou Ah, mas Congelar Oh, meu amiguinho passou Eu queria me descongelar Mas não conseguiu Me descongela, amigo Alguém, por favor Ah, me descongelou Oh, congelei um Me descongela, amigo Eu tô aqui Eu tô te vendo muito corrido Eu vou congelar Aquele ali, ó Cabecinha de gato Vai já ser congelado É isso pra cá, me ajuda É um cabecinha de gato Ah, ele me congelou Me descongela, amigo Me salvou Me salvou Descongelei Vamos congelar ele Vamos congelar ele Dois contra um 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 Congelar esse danado Ele é muito danado Ele é danado demais O de vocês Tá todo mundo Normal Descongelado Ele é muito danado Oh, me congelaram De novo Ih, me congelaram O três da minha equipe Eu e mais dois Vamos congelar isso aqui Vamos congelar isso aqui Oh, me salvou Me salvou Me salvou Eu vou congelar esse danado Congelei Eu vou te congelar Eu vou te congelar Eu vou te congelar Salvei Me ajuda Me ajuda Ah, tu é contra Eu vou te congelar Outro que congelou Ah, me salvaram Me salvaram Me salvaram Eu vou te congelar, velhote Eu vou te congelar, velhote Congelei Congelar esse cabecinha Esse de cabecinha de gato Até que enfim congelou Isso é danado demais Me descongela, amigo Descongelado Oh, me congelaram Me congelaram Tô congelada Ih, falta só dois Da minha equipe Vamos congelar Só dois Bora lá, ganha Cadê? Oh, só falta um Vamos perder Quem é? Vamos perder O que será que é o que tá Que tá Escondido Ah, haha Oi Vou perder Como é que tá aí no gelo, tá bom? Ah, haha Tchau Melhor, eu quero ficar na tua equipe Nós dois Ixi, cadê? Cadê o? Ah, falta um Esse cabecinha de gato ali É muito difícil A gente não consegue congelar Ele é muito danado Ih, acabou Ah, perdemos Vamos mais uma partida, velhote Vamos Espero que dessa vez a gente seja da mesma equipe Da mesma equipe Vamos lá Vê o que que nós Ih, quem ganhou Ó, o melhor que foi da rodada foi esse aí O melhor jogador É, ele é danado Mas tem também um que tinha uma cabecinha assim de gato De gato, né? Ele é muito danado Ele é bom É Vou trocar de roupa Vou trocar de roupa Se quiser a tua roupa comum É só clicar aqui Reset clothing Aí eu vou dar de verde De verde Eu vou Minha roupa normal agora De amarelo Vamos lá Mesma equipe Por favor Ah, tem Será? Ah, vamos ficar na mesma equipe Eu acho Que nós ficamos na mesma equipe Espero Vamos ver, galera Que não tá com a cabecinha vermelha É, não Porque ainda não Não Mas já tem Já tem Ah, já tem Já Não Tem não, mãe Tem que esperar um pouco Tá, tô vendo Ó, o cabeça Aquele cabeça de gato Tá vermelho Ixi, quem é? Como é que é? Vamos lá O que aconteceu? Ah, tá Ixi, mãe Eu acho que tu não é da minha equipe Ah, é sim Oi Vamos lá Vamos lá Olha, aquele da cabeça de gato Ele tá na equipe contrária Ele é terrível Vamos congelar ele Que é o mais forte Olha ali Olha ali Bora Congela Congela o gato 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 Congela o gatinho Vamos lá Volta aqui Volta gatinho Volta aqui Volta gatinho Vamos congelar Três contra um Três Ele é muito rápido Ele é rápido demais É rápido demais Vamos congelar Volta aqui Volta aqui Volta aqui Bora congelar ele Bora congelar Ele é muito rápido, ele é danado Congelei Vamos liberar, tem um amigo nosso aqui congelado Aonde, aonde? Ah, liberou Ah, já saltaram Vamos lá Descongelaram dois Aquilo ali descongelou tudo, eles são danados Congelamos, congelamos um Vamos lá Congela, congela Congela um Não, congelei não Congela, congela esse aqui Congela esse aqui Congela, congela esse aqui Ai, a luta, a luta Corre aqui, tem um mesmo Congelei, congelei Só tá um, só tá um Vamos lá, não vamos deixar ninguém descongelar Olha lá, pega lá, é o cara de gato Esse é danado Vamos lá Atrás dele, atrás dele, velhote Vambora, esse carinha de gato é muito danado Ai, ele descongelou, velhote Me solta Vamos lá, mais dois Ele é terrível Ele é o melhor Esse coleguinha nosso aqui Pra ajudar Ah, vamos lá, deixa eu salvar Ajudei Oh, salva esse aqui Esse aqui Deixa eu salvar, vou salvar, vou salvar Salvou Vamos lá Ixi, agora Desconjelaram tudo Eles desenganaram demais Vai, congelei, congelei Congelou, tem três Faltam dois, faltam dois Esse aqui Esse cara de gato não tem que consiga Esse aqui, esse aqui Esse aqui, vamos lá Ei, virou a luta doida Vamos lá Ai, descongela Descongela Descongela, peraí Me descongela, aí Bora lá Aqui, aqui Cara de gato Bora, salvar Eu tô congelada, velhote Me salva Vem aqui Corre, velhote Me salva Peraí, vou descongelar Pronto Bora lá Bora vencer Bora vencer Bora vencer A luta tá danada Vamos lá Esse carinha de gato Esse é terrível Me congelou Esse danado O cara de gato me congelou Me descongela, velhote Ixi, acho que não dá mais Porque é o Coisa acabou Só quem tá no mapa Olha, dá pra pegar a roupa aqui Roupa de biquíni E agora? Quem vai ganhar? Mas acho que a gente vai ganhar É, só Olha Só tem ele Só tem ele É o cara de gato, né? Ele é muito difícil, velhote Vem aqui Ixi, foi congelado Ele vai ganhar Oh Ele vai Só tem uma lorinha Ele vai vencer Porque ele é muito danado Vai ficar empate Vai ficar empate Ih, perdemos Perdemos de novo Gente, essa equipe é muito danada É muito forte Vamos agora, amiguinhos Para a última partida, velhote Vamos lá O que será que vem agora? Essa equipe é muito forte A gente tem que correr atrás daquele da carinha de gato E outro que tem um capacete É, eles são muito fortes Olha aqui, tem um pula-pula Vou pular Ê Ê Vamos Ah, é a cama elástica Eu vou pular também Somos da mesma equipe De novo Vamos ficar juntos, né? Vamos agora, mãe, juntos Para a gente ganhar Bora ganhar logo Essa rodada Mostrar para a gente Finalizar E nós somos fortes Esse jogo é difícil Para vencer Porque esse time contrário É muito forte Será que o cara de gato está Bora ver Esse cara de gato Ah, ele está Ele está Ah, porque ele é danado Ele vai ajudar Porque ele é terrível Olha, tem roupa aqui de astronauta Eu vou usar Usa também, mãe Bora virar astronauta Eu vou ficar com essa roupinha Quer ver? Ah, eu vou botar Aqui é legal Vira astronauta Uhul Todo mundo astronauta Essa equipe toda Vamos congelar agora Todo mundo no espaço Olha lá Vamos logo pegar esse danadinho Ó, esse aqui Esse aqui Esse aqui Também está de astronauta Congela, congela, congela Congelei Congelado Dois Congelado do adversário Faltam três Vamos atrás Vamos lá, velhote Para a gente conseguir vencer Pela última partida Ali Vou congelar ali Cadê? Ela vai Ali aqui Tem uma aqui, ó Ah, tem mesmo Ela vem, ela vem Vou lá Ela vai descongelar os outros É a lorinha É a lorinha Não deixar descongelar Vai lá Olha, tem aqui o possível Eita, fui congelado Fui congelado Me ajuda Eu tô bem aqui Vem aqui, vem aqui Aê, aê Ah, tô congelada Tô congelada Ah, me salvaram Ixi, tô congelada agora Me descongela Ai, virou uma mistura Que ninguém Ah, tô congelada Tô congelada Congelando todo mundo Virou uma mistura aqui Que ninguém sabe Mais quem tá congelado Quem não tá congelado Congelando todo mundo Esse aqui, esse aqui, esse aqui Ah, nós estamos ganhando Tem Só faltam dois Só dois Vou congelar ela Vou congelar ela A lorinha, a lorinha Vamos pegar Congelou Falta uma agora Bora deixar Não vamos deixar ele descongelar Ali, aquele astronauta Olha, ele vai descongelar as outras Não deixa, não deixa Não deixa Ele descongelou, eita Oh, ele é danado demais Esse aí Volta aqui, volta aqui Olha Volta aqui Vamos congelar ele Faltam dois Faltam dois Pra gente ganhar Dois Pega lá, pega, pega 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 A lorinha Não tem mais um A lorinha, cadê? Vamos lá Oh, a descongelada Congelei de novo Só uma, só uma Só um, só um deles Vamos lá Ali, é ela É ela, é ela É ela, a lorinha Vamos correr atrás Descongelou, descongelou todo mundo Ah, já descongelou um Ela é danada Volta aqui Eu vou te congelar Volta aqui, ó Ó aqui um Ó Congelamos Falta só um, só um, só um Congelei Ganhamos Ganhamos Até que enfim A última partida Nós conseguimos vencer Velhote Ê Então, amiguinhos Espero que vocês tenham gostado Esse jogo é muito difícil Jogo congelante Mas foi uma luta dura Conseguimos vencer Pelo menos a última partida Espero que vocês tenham gostado Deixem uma chuva de like E até o próximo vídeo Quem não se inscreveu no canal Se inscreva e ative o sininho Tchau Tchau